poética manuel bandeira estou farto do lirismo comedido do lirismo bem comportado do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo abaixo os puristas todas as palavras sobretudo os barbarismos universais todas as construções sobretudo as sintaxes de exceção todos os ritmos sobretudo os inumeráveis estou farto do lirismo namorador político raquítico sifilítico de todo o lirismo que capitula o que quer que seja fora de si mesmo de resto não é lirismo será contabilidade tabela de cossenos secretário do amante exemplar com 100 modelos de cartas e as diferentes maneiras de agradar as mulheres etc quero antes o lirismo dos loucos o lirismo dos bêbedos o lirismo difícil e pungente dos bêbedos o lirismo dos clavos e shakespeare não quero mais saber do lirismo que não é libertação e aí e aí